Estamos de volta com o programa da Comunidade. Gente, olha só, eu tenho uma dica pra você, show de bola. Sabe aquele dia que seu filho te pede aí pra preparar alguma coisa gostosa? Na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer. Na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho, né? Que tá esquentando a cabeça. E fica se perguntando como é que você vai ter tempo pra fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora, já pensou que bom seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não dividir esse momento com o seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, olha aqui, ó. Além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. 11 horas e 23 minutos. Deu foi uma sede agora, mas nunca escapa um copinho pra mim, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Você que tá em casa acompanhando a gente, o programa da comunidade traz informações ao longo desta edição sobre o preço do peixe, meu amigo. Não tá nada fácil esse período de vazante do Rio Negro e de outros rios aqui da nossa bacia amazônica acaba tornando o nosso pescado muito mais caro. E isso porque fica difícil, viu, Carlinhos? Não é fácil chegar na região de lagos. Alguns lagos secaram e tudo isso tem impacto direto no preço do pescado. É claro que aquele tambaqui que você compra de cativeiro, que é a produção ideal e que sempre tem, porque quando não tem aqui na produção do Amazonas, o pessoal traz de Roraima e traz de Rondônia. Esse não falta, mas o Jaraqui, esse fica mais raro, o Pacu vai ficando mais caro, tem peixe que dobra de preço. O aumento, não é brincadeira não, o aumento pesa muito no bolso do consumidor e é por isso que hoje a equipe do programa da comunidade, não por menos, está na maior feira aberta do Amazonas, aberta e fechada, porque tem do lado de fora e tem do lado de dentro. E a nossa Manaus Moderna são 11 horas e 24 minutos e é do lado de fora que fala direto com a gente o repórter Comunidade Fred Rocha. Bom dia para você. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Pois é, aqui na feira da Manaus Moderna tem um pescado que tem aí uma certa elevação no preço, mas também tem algumas verduras, viu Amaral, que ficaram mais caras por conta da vazante. A gente sabe que esse problema, sempre que acontece esse fenômeno natural, afeta diretamente o preço desses produtos, porque os barcos têm dificuldade, né, para chegar, para fazer a entrega. E tipo o repórter cinematográfico Anderson Tavares mostrar, olha só, a gente está aqui do lado de fora da Manaus Moderna, aqui da feira, daqui a pouquinho, Amaral Augusto, no próximo bloco, nós vamos descer ali, conversar, na verdade, com todas essas pessoas. Antes, deixa eu pedir aqui para o repórter cinematográfico Anderson Tavares descer aqui só aqui na frente, para pelo menos você ter ideia. Olha só, bastante movimentada a feira da Manaus Moderna, e aí nós vamos conversar com os feirantes, vamos mostrar quais são esses peixes que tiveram alguma elevação no preço, também essas verduras, conversar também com os vendedores de verduras, e vamos ter a participação também, Amaral Augusto, do economista Nelson Azevedo, vice-presidente do Corecon, que vai comentar também sobre essa questão, né, mais questão do aumento, aí a gente já passa por um ano de crise, um ano conturbado, um ano complicado de crise energética no país, a gente pagando mais caro pela luz, enfim. A gente vai mostrar, porque também não são todos os peixes, segundo os feirantes, que subiram aí o valor, alguns ainda se mantêm no mesmo valor, e outros ficaram mais caros. Daqui a pouco nós vamos retornar mais uma vez, direto da Manaus Moderna, para você que está acompanhando em casa o programa agora, não sai daí, daqui a pouco a gente volta mais uma vez ao vivo. Amaral Augusto, eu volto com você. Bem, Fred Rocha, obrigado pelas informações, logo de cara a gente vê pescada, vê jaraki, vê pacu, e tem o Bodó. Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo da Manaus Moderna, sabe por quê, Marcelo Asmar? Vou aproveitar o gancho do Bodó para falar de comunidade, e você vai entender por quê. É porque nós vamos mostrar, neste momento, uma das ruas do Zumbi 3, que está igual Bodó, de tão feia, não é brincadeira, não. Olha as condições desta rua, que é uma das principais, por ela passam ônibus, passam caminhões fazendo entregas aos mercadinhos e padarias, e passam carro pequeno também, como esses aqui que você vê, trafegando no local, e que o motorista tem um esforço enorme, e um prejuízo com a suspensão do veículo. Tudo isso poderia ser melhor, mas infelizmente não está. Na verdade, piora todos os dias, Márcia. Todos os dias. Amaral piora todos os dias, e começou a chover de novo. A gente vai trazer hoje, ainda aqui no programa da comunidade, os estragos da chuva. E eu quero ver, como é que vai consertar essas ruas, agora, nesse período de chuva. E não acaba por aí, não. Essa é só uma das denúncias, dos moradores lá do Zumbi. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Quem vive neste trecho da rua Dr. Basílio, no Zumbi 1, vê de perto o risco que os buracos no asfalto oferecem. A dificuldade é tanta, que passa um veículo por vez. Isso é lama. Fica tudo lama. Porque a chuva é constantemente, aí está melhor agora por causa do verão mesmo. Verão já dá para as pessoas até transitar, né? Quando chove é horrível. Dona Raimunda é uma das comerciantes mais antigas. E o lucro das vendas é o que sustenta a família. Só que há seis meses, tem sido difícil trabalhar aqui todos os dias. Eu fecho porque não tem condições. Quando passa aqui, aí fica toda a posse. Porque agora ultimamente está bom, né? Porque não chove muito. Mas quando chove, isso fica muito feio, isso aqui. Fica horrível. Minha venda já é bem pouquinho ainda. Trabalhar com lama, aí fica difícil. No Zumbi 3, na rua Palmito e Marajá, a situação é a mesma. Já faz muito tempo que está sem esse buraco que nunca foi tomado uma providência. E cada vez está ficando pior mais o buraco, está aumentando mais. Aqui as famílias também reclamam da pouca iluminação pública. A partir das nove, dez horas da noite, é perigoso a gente ficar aqui e passar aqui nesse canto. O canto da rua não tem iluminação pública, né? E os vizinhos aqui, as pessoas, é que colocam iluminação na frente das suas casas. É, se não for isso, a gente vai andar às escuras, né? Iluminação pública também é uma outra reclamação dessas pessoas, Amaral. Sabe o que me deixa mais indignada quando a gente traz aí essas matérias de comunidade? O que me deixa mais triste é a população, o morador, ter que resolver um problema que cabe à administração pública. Isso é o que me deixa mais triste. Ele desembolsar, né? Tirar o dinheiro do seu bolso para poder iluminar a frente da sua casa pagando a taxa de iluminação pública que todo mundo tem que pagar. Então isso é de se indignar, viu? É quando a gente vê aí as pessoas... E eu lhe digo mais, viu, Amaral? Eles só não resolveram ainda o problema desse buraco aqui sozinho porque a coisa tomou uma proporção que não dá para eles resolverem. Porque a gente já viu várias vezes aqui a denúncia da comunidade com o buraco pequeno e o morador indo lá despejando o seixo, botando ali uma tábua de madeira para tentar diminuir ali o prejuízo do buraco. É uma tristeza a gente trazer aí mais uma vez a denúncia da comunidade, principalmente num bairro com a rua larga desse jeito aí, né? E a gente vê que os nossos bairros aí por não terem sido muito bem planejados, às vezes tem uma rua muito estreitinha, a gente vê uma rua larga dessa que podia ter uma acessibilidade muito melhor, né? Passar com fluidez de veículo muito mais rápido e muito melhor. E não. Um carro tem que esperar o outro passar para poder trafegar por essa rua. Tamanha quantidade de buraco. É para acabar, né, Amaral? Olha, Marcelo Asman, eu entendo muito sua indignação quando você fala que os moradores precisam desembolsar dos próprios recursos para tomar providências de algo que deveria ser resolvido pela prefeitura. Sabe por quê? Eu entendo porque é pagar duas vezes. Primeiro, você contribui com os seus impostos aguardando que eles retornem, pelo menos em parte, na forma de infraestrutura adequada e digna para essas pessoas, para esses moradores. Segundo, que pagar duas vezes lesa o direito do consumidor. Não é que você seja consumidor, neste caso, porque você é tratado como contribuinte. E a função do poder público, neste caso, a prefeitura, é de fazer com que os seus impostos, de alguma maneira, se transformem em melhoria da qualidade de vida. Nós temos pelo menos três ruas aqui. A Doutor Basílio, a Palmito e a Marajá. Todas no Zumbi. Uma situação bastante complicada que se agrava com a questão da iluminação pública. Manaus tem feito um projeto muito legal e, nesse aspecto, vale a pena a gente ressaltar aqui, que é a mudança da iluminação pública substituindo as lâmpadas antigas por iluminação a LED. Muito mais econômicas e eficientes. Eu tenho passado por ruas que são iluminadas com essa nova iluminação a LED. de realmente o resultado é expressivo. Falta chegar na periferia de Manaus. E é esse o objetivo que a gente quer. É isso que a gente quer alcançar. Igualdade de direitos para quem está na zona sul da capital, para quem está na zona oeste, para quem está lá na zona leste, no Zumbi, e para quem está, por exemplo, lá na zona norte. Igualdade. É desse jeito que precisa tratar a prefeitura, os moradores que hoje denunciam as péssimas condições. Aliás, Marcelo Asmar, vou responder a sua pergunta. Sabe por que os moradores ainda não fizeram aqui uma coleta para resolver o problema? Porque não é mais buraco. Agora é cratera. E está aumentando. Daqui a pouco, esses carros que estão passando aqui não vão conseguir mais. E o que a gente quer é que a Seminf, que nos respondeu dizendo que já tem conhecimento das necessidades, possa agir mais rapidamente. Porque o período chuvoso já começou. É uma realidade. Estamos em novembro. As chuvas começam a cair a partir de agora. E se nada for feito num período hábil, pode ter certeza que só no ano que vem. A Seminf disse que já tem no mapeamento as três ruas. A Doutor Basílio, a Marajá e a Palmito. As três já estão dentro do cronograma de obras aguardando, portanto, a conclusão de mutirões de obras que estão sendo realizadas no Nova Cidade e no Monte das Oliveiras. Olha, eu digo uma coisa. Não precisa fazer logo de cara o mutirão. Mas se resolver já essas áreas bem específicas de buracos como essa aqui na Rua Doutor Basílio, que está complicada para a passagem de ônibus. Mostra aquela imagem do ônibus passando de novo aí, Cristiano. Tem imagem do ônibus passando que é uma situação bastante complicada. Daqui a pouco, esse ônibus vai ter que mudar de rota, vai prejudicar o trabalhador. É a linha 082 que faz o Zumbi 3, Terminal 5, Zumbi 3. E aí, esse ônibus vai ter que mudar de rota. Aí, o trabalhador que acorda de madrugada para chegar até o seu posto de trabalho vai ter que caminhar, sabe Deus, quantos quilômetros ou por quanto tempo para pegar a mesma linha por conta de problemas de infraestrutura. agradeço a semínfia a resposta, mas agradeceria mais ainda se tivesse rapidez para chegar nesses pontos considerados críticos e resolver de uma vez por todas o problema. Olha só, essa imagem, volta aí, a imagem de uma vendedora, de uma trabalhadora, de uma comerciante, ela diz o seguinte, eu já vendo tão pouquinho e ainda tenho que conviver com um monstro de um buraco em frente ao meu comércio, daqui a pouco não vem mais ninguém comprar. e essa é a realidade de quem vive com muito pouco e ainda é prejudicado pela falta de infraestrutura. Obrigado a todos da Zona Leste de Manaus que participam com a gente. São 11 horas e 34 minutos, continue denunciando, os nossos telefones estão à sua disposição. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas do agora para você que se liga com a gente tanto na capital quanto no interior. 11h35 está chegando a Márcia Lasmar mais um recado especial que você acompanha na tela do agora. Amara, olha só, chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado tanto para homens quanto para mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, volto com você. 11 horas 36 minutos já já depois do intervalo você acompanha Destaque de Polícia na tela do Agora como este que a gente mostra neste momento aqui. Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas que terminou em tiroteio e com um PM ferido. 11h36. A gente volta já com essas informações direto da Zona Norte da Capital. Tchau!